Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey, no Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, um vídeo peculiar. A volta da tia Elisa de bundas, isso mesmo. Só que não é do mesmo criador, tá? Esse aqui é outro, ele botou muita edição de zoeira aqui antes que você pergunte Ai, mas que tipo de conteúdo é esse? E aí, porra, vocês são nerdola, caralho. Você fica um dia todo vendo hentai. Não dá uma de certinho, de santo. Ai, que absurdo esse tipo de conteúdo. Aí tu vai lá no site amarelo, tu fecha esse vídeo. Aí tu vai lá no site amarelo, site vermelho e vai lá ver o guixinho hentai. Não mete essa pra mim não, tá? Não mete essa pra mim. Vambora, pimba. Eu odeio hipocrisia, pai. Vambora. Amona aí, ó. Mano, isso aqui é muita vergonha lê, mano. Ó. Não é sem nó, alo, ed? Que porra é essa, mano? Não entendi essa lista aqui, ó. Raiden. Vamos ver onde ele botou melhor. Qual é, galera? Lembrando que esse vídeo aqui não é pra ser levado a sério. Isso aqui é puro entretenimento. Vambora. Eu lá. Eu lá é best também, pô. Tá maluco. Essa aí... Eu não sei o nome dessa roupa que ela usa. Isso aí levanta, né, pai? É uma roupa apertada. Aí dá a impressão que ela é bunduda mesmo. Cara, eu sempre falo que a Mono é um frango, mano. É um palito. Melhor não. Melhor é forçar. Aí, ó. Botou bom. Botou bom. Cocome é útil. Cocome esquece. Larga. Pode jogar fora. Cocome pode jogar fora. Não, não, não. Essa é essa fralda daí, mano. Pode jogar fora, Cocome. Vai o Cocome fora, mano. Não, para. Não. Melhor é foda. Não. Porra, melhor, mano. Não. Cocome não, cara. Cocome é um peixe. A Serré é mais... Qual é, velho? Eu tô ligado que você queria ser o Bob Esponja. Caralho, mano. Mas a Serré é brava mesmo. A Serré é maior, pô. Caralho, mano. E oi Mia? Eu e a minha internet demais, mano. Mas a da Yoimi é melhor que a Cocome, não. Para. Porra, Cocome não, pô. A Yamiko e a Yamiko é o Vapo. A Yamiko é o Vapo. Pô, mas essa fralda não dá não, mano. Essa fralda é muito feia, pai. Não, para. Não, não. Como é que ele bota a Cocome na frente da Yamiko, cara? Sendo que a Cocome também usa fralda. E é muito mais franga do que a Yamiko. Pô, esse é fanboy, hein? Fanboy, fanboy. Esse é fanboy. Ela é grandinha. Essa é a escada do mal, hein? Pô, não exagera. Porque aí ela não tem nada assim grande, pai. Exagera, não. Botou aí melhor, mano. Ele é fanboy, mano. Nilou não, pô. Nilou não. Fralda também, ó. Nada devia botar Nilou. Minha filha não pode, não, pô. Nilou é minha filha. Fine? O que seria fine, mano? Fine? Não sei o que é fine. Vambora. A Yaka é fralda, mano. A Yaka não tem nada. É nerd da segunda série. Pô, mas sim, porra. A moral, os caras são doentes, mano. Caralho, mano. A Ganeu é best, pai. A da Ganeu é coxuda. Perna já emenda com a bunda. Pode botar em best lá. Pô, mas esse cara é fanboy, mano. Não é possível, cara. Como é que ele... Porra, mano. Come não, pô. O tal não tem nada. É uma tábua. Não, o tal não tem nada. Não, para, para, para. Não, não, isso é caopa. Mentira. O tal não tem nada. Não, 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 não. Não, não, não. Como é que é? Bunda de criança? É isso? Não entendi, não. Caralho, é dadinho aí. Tá grande, hein? Não. Caralho, mano. Qual é? Mano, esse cara é fanboy, mané. Mano, eu tô... Porra, mano. Eu tô... Como é que fala a palavra? Caralho, mano. Impossível que o Koukoume tá em melhor, mano. Não, cara. Koukoume, não. Mano, a Koukoume não tá na frente de nenhuma daqui, cara. Caralho, é impossível, mano. K-King. Ó, K-King, ela dá essa empinada aí, ela valoriza, né? Ah, isso aí é quem? Quem? Alumine? Não tô vendo, porra. É, Alumine. Fine, D.R.A., D.R.A. Naquele vídeo lá, D.R.A. ganhou, né? Meu Deus, é Albert Einstein. D.R.A. é a morena da favela, né, mano? Então é a cavala. É a morena da favela. Ah, a cavala. Hã? Velho, pô. Acabou? A lista dele? Mas e a Shiniane? Guang, Rosária? E aí, mané? Será que ele vai dividir o T-Lish? Pô, mas na moral, a Koukoume aqui, cara. Porra. A Koukoume aqui é sacanagem. Porra, porra. Mó bunda de porra. Mó bunda de pombo, mané. Pô, tá de sacanagem. Então, galera, vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!